Esse é o número do gol, Marco Brito vai bater o primeiro pênalti para o Fluminense, Marco Brito, gol do Fluminense! Um a um, Reinaldo e Marco Brito, convertendo. Vai para o canto esquerdo, o Júlio César. Com oração amigo Espinoza. De novo o Fluminense e Jorginho, condição legal, hein? Não tem impedimento não, saiu o goleiro, vai pintar mais um empate para o gol. Gol do Fluminense! Marco Brito, 19, aos 39 minutos. De novo para você, o quinto gol do Fluminense, tiro é o goleiro, botou no fundo da rede. Cinco para o Fluminense e um para o Friburguense. É o coroamento do melhor desempenho do Fluminense, acho muito melhor mesmo, jogando em ritmo de treino. Cinco a um Fluminense. Tem mais um, hein? Vamos ver o Flávio. Levantou a mão, pediu lá na área o Marco Brito, tem bola para ele, a chance do Fluminense, Marco Brito, partiu para dentro, linda jogada, é por cobertura. Um gol, um golaço! Vamos! Marco Brito, aos 44 minutos do segundo tempo, o sexto tempo fluminense. Que lindo gol do Maracanã, o segundo do Marco Brito O sexto gol do Fluminense, de novo pra você Olha a jogada que ele fez, tirou do Braga, soltou na frente e veio na corrida O toquinho por cobertura, Noronha É uma tarde de gols bonitos, não apenas muitos gols, sete gols, mas gols bonitos Esse também foi mais um belo gol A jogada aqui do lado do campo não foi fundo do campo Foi do lado aqui, a primeira vez em que o Cachoeiro marcou mano a mano O Ribeiro fez o cruzamento Outra vez o cruzamento, olha se é a sobra, o chute de longe É do Fluminense Marco Brito batendo de longe, conseguindo um belíssimo gol Na sobra da zaga, olha só a repetição Cruzamento veio pro Magno Alves A sobra da zaga, Magno Alves conseguiu fazer o cruzamento Quem ali viu foi o Ailson e o Marco Brito Mostrando que tem sorte quando joga no Espírito Santo Belíssimo gol do Marco Brito E o Fluminense consegue a virada Tá aí pra você curtir de novo Dois para o Fluminense Um para o Serra Raul Plasman É, a jogada aconteceu aqui do lado esquerdo, olha aí Vai, Paulo César Olha a jogada individual pelo meio, Marco Brito Vem velocidade, abriu espaço, olha o lançamento na direita Aperta o Fluminense, Marco Brito Jogou pra área, tem a chance, afastou de cabeça o Maranhão 34 minutos e meio, aperta o Fluminense Tá aí a repetição da jogada pra você, o corte de cabeça Aqui, Magno Alves Este é Marco Brito, abriu o Jorge Luiz Preferiu o lançamento na frente, buscando o Nonato Tem que recuar, Jorge Luiz Toca na bola o time do Fluminense Vence por 3 a 0 Marco Brito, olha o lançamento, buscando o Túlio Entrou na área Jackson tentou, a tabela perdeu Recuperação do Fluminense, Marco Brito Olha o lançamento, buscando o Magno Alves pela esquerda Ele tem espaço Já partiu pelo meio Jogando em casa, partiu pra cima do São Paulo Marco Brito tem outra boa chance Dribla, dribla bonito, Marco Brito Irregularidade no gramado Marco Brito, encarou a marcação Fica difícil passar, ele tenta o lançamento com a perna esquerda Rony, toca de cabeça Flávio Bom lançamento pro Marco Brito Tem condição legal Rony, o Magno Alves na entrada da área pedindo o bom Agora faltando 5 rodadas, né? A gente sabe Que todos os jogos são importantíssimos Esses 3 pontos aí que estão teimando em não vir, né? De pressa Mas a gente Fica triste pelo resultado Mas fica feliz pelo que a equipe apresentou Meu modo de ver, a equipe correu, lutou Em todos os momentos do jogo, acredito que foi superior à equipe de São Paulo Mas infelizmente não transformamos isso em gol Mas valeu agora trabalhar a semana inteira Pra diante do Goiás, contra que os 3 pontos Marco Brito Jogadores do São Paulo também vão deixando aqui Agir Música Música Mosque Abertura